Final de semana bem complicado na abertura da Porsche Cup Brasil, aqui em Interlagos. No sábado nós largamos bem, mas infelizmente na primeira volta me envolvi num acidente bem na curva do Laranjinha. Curou o radiador do carro, tive que abandonar. Isso me colocou na última posição no grid, no domingo. O grid este ano está bem grande, são 22 carros, e tive que fazer o máximo para poder fazer essa escalada. Terminei em décimo primeiro na geral e em P6, em sexto lugar na minha categoria. Estamos aí trabalhando para a gente conseguir estar na segunda etapa, para a gente poder fazer um grande trabalho este ano. A gente está com boas condições e agradece todo o apoio de vocês e da torcida. Valeu!